Oferecimento Nova Era Games, jogos em mídia física e digital Pichal Informática, os melhores computadores do mundo pelos menores preços do Brasil Links na descrição A galera tá me perguntando se o jogo foi otimizado, sim, foi otimizado Eu não posso te dizer certeza se... né? Agora, na hora de entrar no jogo, tá entrando muito, muito mais rápido Bom, novidades, novidades fizemos... tivemos que fazer os berremontes na pressa porque a gente tinha bichos aqui, galera Vocês podem ver, né? Ué, parece que tá faltando uma águia Tinha três águias, uma morreu? É... tá faltando uma águia Hum... Hum... Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem Vamos fazer a cela da águia É... argentáveis Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando a série A série tá com... tá de volta com força total É... aqui... aqui, aqui, aqui... O que que tá faltando? Dá pra fazer, já É... eu tô querendo hoje, galera, domar mais uns bichos aí que a gente não conhece E... e... talvez dá uma volta pra ver mais ou menos como que tá... a situação aqui 86 e 4 Vamos lá, 86, né, galera Olha, já tem cela What? E a outra tem cela E a outra também tem Bom... que bom, fica a reserva Que não tá aparecendo daqui, né, galera? Aqui é... Todo mundo fica me pedindo pra levar o gatinho Olha lá, gatinho, galera Bonitinho Transfer... ó... Vamos fazer o seguinte, galera Vamos... Pegar... um pouco de... Ah, meu Deus Tá cheio de ratinhos aqui, velho... É... É... não tem silky Então vamos ter que farmar... É... É... Farmar... É... Um pouco Farmar um pouco Pra pegar silky Acho que... É assim que se pega... Ah, não Acho que silky é nos cartos Nos cartos Oh, que susto, velho Mas tô armado, não tem... Não tem problema, né Tenta me assustar, né? Bom, deixa eu fazer uma coisa Vou tirar essa pedra daqui, ó Aí... Pra gente poder pegar... É... A galera que tá achando... Oh... 10x... 10.000x... Dá fácil demais Vou avisar de novo Eu nunca mais vou jogar no x1 Never Never Ah, tinha outro cara que falou que eu sou meio feio Pra tirar a facecam Cara, eu vou... Eu vou tentar ser mais bonito dessa vez, tá? Tá bom? Vou tentar ser mais bonito Mas o mais importante pra mim É o resto da galera que tá... Curtindo pra caramba a série Cara, cadê o silky? Nossa, esse silky é tenso, hein? Tá pegando só o cactos, velho Onde que tá o silky, velho? É meio raro esse silky, hein, cara? Cadê o silky, velho? Não tá pegando? Não pegou nada do silky até agora Não pegou nada do silky até agora Não sou homem de ferro, cara Robocop Não mexe com o Robocop Meu ratinho, cara O ratinho tá aqui? Ele upa, será? Esse ratinho? Cara, eu não tô achando silky, velho Bom, acho que chicote vai pro saco, hein, galera? Vai ser outra vez Chicote Chicote vai ser pra outra vez, galera Bom, temos muita coisa Muita, 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 muita Muita, 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 muita Muita coisa pra fazer, galera E muita coisa pra fazer Vamos lá, vamos lá Não vamos perder tempo Ah, já tá cheio aqui, cara Eu tava preocupado Mas já tá, já tem bastante O que vai faltar? Sabe o que vai faltar? Vai faltar pólvora Pra fazer a splash Porque eu vou fazer sniper, hein Eu não quero nem saber Sniper weapon Ranged Não Não Firearm Precisa de mais metal E height Hummm Metal, temos aqui? Não, vai precisar de mais metal, cara Bom, então vamos, vamos, vamos esvaziar o nosso Não, eu não vou esvaziar o inventário aqui, não Vou só botar o cactus aqui E o resto eu vou jogar fora Hummm Tá bom sim, o resto JJ Vamos sujar o servidor Suja o servidor Beleza, deixa eu tirar esse negócio verde aqui Fortitude, galera Quarenta 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 Tá bom assim? Querem mais Ou querem mais? Vou botar mais água aqui Bora É, acho que eu vou sair com um carno, hein Eu vou sair com um carno Não tem uns barulhos esquisitos, hein De vez em quando você Vamos pegar metal? Mais pra cima, galera Que esse aqui mais pra cima tem metal E pra cá nessas montanhas aqui Entendeu já, canguru? Canguru Cai fora Vai dizer pra vazar Daqui a pouco você recupera, cara Tu não vai morrer, não Tu não vai morrer Vamos te matar mesmo Isso aqui é caverna, velho Hummm Hummm Não quero entrar na caverna, não Onde que eu achei o metal? Mais pra direita, né O meu problema é que eu não sei se ele vai aguentar Carregar O metal que eu vou pegar aqui Eu já peguei metal aqui em cima, galera Nossa, aquele é o golem, né Dois golems aqui, cara Meu Deus Ih, ankylo Eu vou pegar um ankylo também, galera Vocês me falaram que Ele pegar mais areia Ele pegar mais coisas Então eu vou pegar um ankylo As aventuras Do carno solitário Não é solitário não Tá comigo Cara, onde que eu peguei metal na última vez, velho? Deixa ele recuperar as stamina Não vai cagar, não? Não quer cagar Bom Será que esse aqui tem metal? Acho que tem, né? Tem Tem pouco, mas tem Melhor que nada, galera Que eu não tô achando a pedra de metal mesmo Ah, eu sou... Eu sou... Nossa senhora Eu sou vacilão mesmo Eu podia ter pegou a águia, né? Temos uma águia de carga mesmo Bom, eu vou jogar todo o resto fora É Fica só com metal aqui 60 da metade, então... Vou ter que pegar mais Urubu ali, urubu ali Vamos dar mais uma volta, galera Que cristal amarelo, cara? Que cristal amarelo, cara? Alguém fez xixi em cima desse cristal Que eu sei, hein? O que que eu... Nossa, ele tá cheio de... Nossa... Cheio de carne estragada, galera Ah não, metal Golem, 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 Golem Golem protegendo o metal, velho Golem Ficou na boa, eu fico na minha Ficou na sua, eu fico na minha Eu tô aqui pra pegar um pouco de metal Um pouco de metal Será que ele vai conseguir me carregar ou... Carno? Acho que não, hein? Não vai conseguir me carregar Vamo lá Vem, Carno Carno? Aí Achei que tu não tava vindo, cara Nossa, a gente foi longe, hein? Tem que lembrar o caminho, cara Mas o mapa está lindo, galera É um outro jogo, na verdade É... É outra história Muitos... Muitos... Muitos estão reclamando que... Ah, o jogo não tá finalizado Por que que eles estão vendendo? Galera, a primeira coisa que eu vou falar pra vocês A DLC tá custando 45 reais, ok? Ponto Eu sei que não é... Não é barato 45 reais Mas vamo... 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 A continuação Com a... Com a... Com o COD COD Você vai comprar deles Você custa quanto? A DLC São uma... Dois mapinhas que você vai jogar, hein? É... Battlefield Battlefield, cara Tá custando quanto? Ah, mas é um jogo AAA Mas eu acho que vou me divertir mais no Ark Que... Que um simples A Que não é AAA Do que nesse Battlefield Serião, galera Serião Vou ter muito mais horas jogando o Ark Do que jogando o Battlefield Ah, Sam Chama fulano ciclano Eu... Convidei pessoas Quem quiser entrar entra Quem não quiser entrar Não entra Isso aqui é uma das perguntas Que eu vejo nos comentários, né, galera? Tanto que tudo eu respondi O máximo Ó, tem uma águia ali, cara Não bode águia Ó, X... X10 não tem graça Pra você Pra mim tá uma beleza Caramba, o que que tem? Tá cheio de argila aqui, cara Vou tirar a argila daqui Dá pra fazer até uma cidade de argila, galera A Drika, por exemplo, tá jogando aqui O White Games A Art Games tá jogando aqui É, o David Jones Não sei se ele vai... Ele entrou Eu sei que ele entrou Mas acho que tá meio ocupado com... Outras coisas Mas ele entrou E jogou um pouco aqui Fechou Madeira Temos aqui Esperar o metal ficar pronto É... Eu vou pegar a águia Vou pegar mais metal, galera Nossa... Primeiro voo, galera Nossa, primeiro voo Mas pode dar uma voltinha Não... Não pode? Pode dar uma voltinha Esquecer um pouco o objetivo E dar uma volta Só pra ver como que é o mapa Vamos lá, vamos lá Vamos lá Eu não vou me afastar muito Porque eu quero domar bichos, galera Eu não vou me afastar muito Quero ver... O golem Aí se mexeu Que eu vi, hein, cara Fingi que você é pedra Só que não Ah, agora a águia não fica parada, né? Vou tentar... X Ah, não, tá vendo? Ela não fica mais parada Ela fica batendo as asas Que que é isso? Ah, aquele bicho que atira Eu não sei ainda qual o nome dele Mas eu sei que ele atira Bom... Girafa, como que tu chegou... Chegou aí? Girafa, me explica Alguém pode me explicar Como que ele chegou até aqui? Nossa... What the fuck, galera? Olha o deserto aqui Nossa senhora Meu Deus Azarabe aí, cara Olha aí a arena Essa música árabe Essa aqui... Essa montanha parece uma pedra gigante de metal, né? Meu Deus do céu Eu tô com fome, cara Mas eu tenho que comer aqui Lalalalalalalalalalalala Come tudo Cara, eu não... Nossa, o escorpião ali Meu Deus Do deserto Que que é isso? O que é isso? Plantas no deserto É aqui que pegar petróleo, ué? Nossa senhora Que lindo mapa, galera Caraca Como que eles pensaram nisso, hein, velho? Tava de boa dinossauros e tal Ah, vamos fazer o deserto Como que tá as flaminas? As flaminas tá de boa Essa águia não tá com fome Ela tem comida, pelo menos? Nossa, ela não tem comida nenhuma, galera Tá cheia de urubu aqui Caraca, olha isso, galera Ah, aquele é o dragão, né? É dragão ou estátua? Olha as casinhas aqui, galera Eu vou entrar Ah, não tem casinha não É tipo ponte Quebrada Vamos lá É God of War, falei, cara Falei que era God of War Cara, eu tô com medo daquele dragão ser um dragão O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Hã? O verme do deserto Uh! Uh! Eu vou tirar uma foto aqui Eu vou tirar uma foto aqui, galera O que que tem aqui no meio? O que que tem aqui no meio, hein? isso toda a comida aí a comida pra você estava precisando mesmo que tem aqui em baixo galera cara que coisa mais louca em velho esse aqui é o boss novo né lá vem os chatos aí do caramba meu deus cara o que é chata cara olha o negócio dos arabica não 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 a música do arco em armi eu sei que eu não canto bem não precisa me falar eu nunca falei que era cantor opa que que é isso cara eu tô explorando galera tô explorando acrobacias galera o gato o gato bom exploramos um pouco aqui acho que é melhor volta pra casa galera eu tô perdendo tempo aqui é só é só pra gente dar uma volta pra ver mais aí o que cara que esses bichos aqui dá pra roubar eles eles já estavam com a idéia na cabeça antes de fazer esse mod eles já estavam com a idéia na cabeça ela tem 600 de peso eu tenho 600 de peso ela tem 900 de peso vamos botar um pouco mais de speed movement para ser rápida beleza peso speed movement let's go volta pra casa galera e também nascer uma quantidade muito boa vocês estão gostando de dois vídeos por dia o que é isso aqui porque tem coisas o dragão o dragão o dragão a caverna dos dragões a caverna do dragão a vão passar cara olha nossa senhora tá cheio de dragões aqui embaixo caraca velho não 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 vou arriscar minha vida Indo ali Eu não vou Tá avisando que tem o que? Dragão lá embaixo? Já vi, já vi dragão Cara, tem muito carne, velho Eu preciso da minha águia própria Minha águia Porque aqui eu tô usando a águia ou do Derson ou do Ritano Não sei quem que é Oi gatinho Eu também, eu tenho um Vocês acham que só no jogo que tem Fez de um anquilo, cara Precisamos de muita coisa na verdade Precisamos de anquilo, precisamos de Sniper, fazer dardos Fazer Seria uma boa visitar Por que você tá reclamando O que que tá acontecendo? O ratinho do deserto O ratinho tá reclamando demais Esse aqui tá com fome? Calma ratinho, a gente tá chegando na base Base Cara, tem um cânion ali, velho Parece legal visitar esse cânion, hein? Bom, a gente já sabia onde fica a caverna dos dragões Essa caverna do dragão Era um desenho animado No Brasil Tá super calor Por isso que ele tá reclamando Eles comem o que, cara? Exatamente Eles comem o que? Eles comem a comida, velho Deixa eu pegar um pouco de comida Mesmo com super calor Tô sem água Tô morrendo de sede Tô morrendo de sede De fome, de sede, de fome De sede, de fome Quer dar comida pra ele? Por que? A gente deixou sem comida esses bichinhos Deixa eu deixar ele aqui Fica aqui, cara Já volto Tomar um banho rapidão aqui яхu Tô debaixo da água A água tá tão quente Tô queimado aqui Não escheu 4 5 3 Caraca, olha o efeito, nossa senhora, tá pegando fogo, tá pegando fogo, bicho, o deserto, o deserto da Arábia, cara, volta aqui, gatinho, meu gato tá sentado em cima dos posters, bom, Sniper, Sniper, Amor não, é Weapons, Firearms, nossa senhora, Raid, Raid tem no Carno, Carno-Saurus, 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 Weapons, Firearms, e agora sim, vou botar mais água, cara, aqui, aqui é, a sede te mata, A sede te mata, galera, bom, temos que fazer pôlvora, onde que eu coloquei todo aquele, onde que eu coloquei, caralho, tô fazendo uma bagunça aqui, Precisamos de um ar-condicionado, eu acho, eu acho que cada um deveria ter a sua própria casa, o que vocês acham, galera, fazer, bilarejo aqui, bilarejo do deserto, a casa do Derso, a casa do Sun, a casa do Riterno, a casa do Arqueiro, a casa do, a casa do, a casa do, sei lá quem, Onde que eu coloquei a pôlvora, velho, pôlvora não, meu Deus, que cara sem memória, hein, velho, Onde que eu deixei, cara, não foi aqui, não, estranho isso, deveria estar aqui, eu joguei fora, vacilei e joguei fora, acho que vacilei e joguei fora, Impossível, cara, não estar aqui, bom, vou fazer pôlvora, vou fazer os dardos, e a gente, no próximo vídeo, a gente vai caçar, Era pra ser nesse vídeo, caçar e caçando, né, mas a gente foi pro deserto, tá, Deixei aqui, não? Deixei aqui, hahaha, você que achou que eu era um noob? Ah, agora preciso pegar um monte de pedra e... peraí, eu vejo essa pedra amarela aqui, eu acho que é o golem, cara, Bom, vamos pegar um monte de... e no próximo vídeo vai estar tudo pronto, a gente vai sair caçando alguns bichos, Se você gostou, não esqueça, deixa seu like, vou tentar ser mais bonito cada vídeo pra você que gosta de ver homens bonitos, Grande abraço e seja feliz! Música 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 Tchau, tchau